Professor, como podemos ver o sofrimento dos seres que convivem conosco, sem nos envolvermos ou nos revoltar? Olha, a pergunta que eu faço é, o que você pode fazer por eles? Primeiro, vamos supor, se você vê uma pessoa doente, se você não for o médico, você vai fazer o que por ela? Primeiro você precisa estudar, primeiro você precisa saber como e o que fazer. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você vê uma pessoa sofrendo, como o Buda viu o mundo sofrendo, o mundo em guerra, como é que eu vou mudar isso? Só tem um jeito de mudar isso, o Buda descobriu que é você se iluminando, depois eu volto para ajudar as pessoas. É como, você sabe qual foi o primeiro sermão e a primeira pregação que o Buda fez, depois de que se iluminou? Ele voltou e converteu os três mestres daquela seita que comeia bosta lá. Acabou com a seita da bosta. Com o talento que juntaram todo mundo e foram para uma pizzaria. Chega de peritência, chega dessa porra. Não leva merda nenhuma. É brincadeira, né? Mas é mais ou menos isso. E ele se lembrou de que aqueles caras estavam sofrendo e que todo aquele sofrimento não levava ninguém à iluminação. Não à transcendência. E quando ele atingiu essa transcendência, ele vai falar agora eu vou lá converter, vou falar para aquele que a questão é errado. Mas como é que ele podia convencer os caras que os caras estavam errados se ele não era um iluminado, se ele não sabia como? Imagine você, presta atenção, qualquer um de vocês sentar na frente de um ateu, um ateu fervoroso, e convencer ele de que existe vida após a morte. Jamais vocês vão conseguir. Mas Chico Xavier conseguia. O Divaldo consegue. Até esse psiquiatra babaca que acredita no Jung. Que não acredita em vida após a morte. Porque o médium, ele está vendo o morto. Ele convence que o morto está ali. Principalmente se é a mãe do morto do cara. A mãe do ateu. Sua mãe está aqui. Como minha mãe está aqui? Não acredita em porra nenhuma. Sua mãe está falando que você fez isso e isso. Quando é criança, foda o cara. O cara tem que acreditar. Começa a falar umas verdades para ele. Ele fala, puta que pariu. Não descarte essa informação. Só eu e minha mãe sabiam. Sabe aquelas coisas? Então você começa a convencer o cara. Entendeu? Tem muitos testes científicos que você convence qualquer ateu, qualquer cientista. Só que o espírito tem que querer. Eu já falei. Eu já falei. É fácil fazer isso. Não é difícil. Então você tira as pessoas do sofrimento quando você tem a sua abertura. Quando você consegue ver onde está a doença do outro. Onde está a causa do sofrimento do outro. Isso geralmente é aquilo que eu dizia. É a ignorância. A ignorância espiritual. Quando o cara vive 100% para cá, ele é totalmente ignorante da espiritualidade. Aqui é inevitável sofrimento. É inevitável sofrimento para quem trilha essa jornada aqui. Porque o ser humano, ele não é matéria. O ser humano é um espírito encarnado na matéria. Quando você nega 100% o espírito, vai dar algo errado. Algo vai dar errado. E aí vem o sofrimento junto a isso. Tá?